Um acidente envolvendo um micro-ônibus e um carro de passeio que deixou o trânsito complicado no início da tarde de hoje na Avenida Felizardo Moura. Presta atenção, observe o que eu vou falar porque eu estou dizendo apenas o que o motorista do ônibus disse. Que provavelmente esse acidente que você está vendo aqui na tela, presta atenção, você está vendo aqui, olha a situação que o carro ficou. Coloca só a tela cheia com essa imagem, não precisa botar a matéria agora. Olha a situação do ônibus aí atrás, o pneu atrás, aliás os pneus atrás, né? O motorista do micro-ônibus disse que possivelmente esse acidente tinha sido causado porque o condutor do carro menor, tá aí ó, olha isso aí. O condutor do carro menor estaria mexendo no celular, foi o motorista do micro-ônibus que disse. Ele falou, eu vi. O motorista negou do carro pequeno, do carro menor, mas eu o motorista do ônibus, como outras pessoas falaram, que viram ele mexendo no celular. Bom, presta atenção na matéria que você vai entender agora todos os detalhes. Vamos colocar numa reportagem? Envolveu um micro-ônibus do transporte opcional e um carro do modelo Meriva Preto. Segundo informações de testemunhas e do motorista do micro-ônibus, ele seguia sentido zona norte e centro, quando o outro carro, que seguia no sentido contrário, invadiu a contramão. Ainda, de acordo com ele, o condutor do Meriva estava usando o celular no momento do acidente. Emocionado, o motorista do micro-ônibus conta como conseguiu evitar o pior. Vinha com duas mulheres grávidas e, infelizmente, esse rapaz aí, ele vinha com o celular na mão. Ele informa que não, mas ele vinha com o celular na mão e não percebeu que ele estava pulando de uma faixa para a outra na contramão. Ele atravessou a via? Foi, ele bateu em mim aqui. Se ele não bate em mim, ele tem acabado a vida de um bocado de gente que vinha aqui. Então, eu tentei livrar ele para não bater, mas ele conseguiu colidir com a lateral do carro e acabar o ônibus. Quase o ônibus ia virando. Eu terminei colocando ele em cima do canteiro ali. O micro-ônibus ficou com as rodas traseiras destruídas. Subiu a calçada e, por pouco, não atingiu o poste e nem capotou. Uma mulher grávida de oito meses precisou de atendimento médico e foi socorrida pelo SAMU. Uma senhora que passou mal, que estava grávida, mas já foi chamada SAMU e a SAMU já socorreu ela. Em prudência? Demais, demais. Ele está aí alegando que não vinha com o celular não, porque não tinha ligação maisinha. Porque tanto eu vi, como a mulher que vinha por trás de mim viu e o rapaz que vinha do meu lado viu também. O motorista do Meriva não quis gravar entrevista e chegou até a informar a nossa equipe que não era ele que dirigiu o veículo. Ele chegou a retirar a carrocinha que estava no carro com materiais, mas vídeos mostram que após o acidente o equipamento estava acoplado ao carro. O corpo de bombeiros foi acionado para conter o vazamento de combustível e os agentes da STTU coordenaram o trânsito, que ficou muito congestionado na região, já que o micro-ônibus ficou atravessado na via. Os agentes de mobilidade da STTU solicitaram a presença do comando do policiamento rodoviário estadual, o CPRE, já que o condutor do veículo que teria causado esse acidente, o Meriva, não é habilitado. Só esse fato de não ser habilitado geraria apenas uma infração de trânsito. Mas como a ocorrência teve uma vítima, que foi uma mulher grávida que precisou ser socorrida até o hospital, torna-se um crime de trânsito. Como ele não é habilitado e houve vítimas no local, então passa a ser um crime. Então com isso ele tem que ser encaminhado à delegacia para ter todo o procedimento juntamente à delegacia, onde passa a ser uma parte civil, correspondente à polícia civil, para poder instaurar o inquérito, para poder fazer todo o trâmite criminal.